Vamos conversar com o delegado regional de Rosário, Guilherme Campello. Ele vai falar a respeito do curso de operações policiais do interior. Como aconteceu esse curso, delegado, e o principal objetivo? O principal objetivo desse curso é levar aos policiais civis do interior do Estado treinamento no manuseio do armamento, principalmente de arma longa. Uma vez que os cursos até então estavam sediados apenas na Academia de Polícia Civil que se situa na capital do Estado do Maranhão. E levar os policiais civis do interior, que trabalham no interior. É uma ferramenta de reciclagem, de aproximação, de qualificação profissional. O curso inicialmente foi aplicado na Delegacia Regional de Rosário e contou com a participação de policiais civis da Regional de Rosário e da Regional de Itapecuru-Mirim. Nós coordenamos o curso juntamente com o delegado Cristiano Morita, delegado do Instituto de Barreirinhas, local onde aconteceu o curso. Colocamos dois espaços, onde foi passado vasto ensinamento por três instrutores altamente capacitados, inclusive recém-saídos do último curso de operações táticas especiais. Foi realizado em torno de 550 disparos, de arma curta e arma longa, incursão em recinto fechado, dentre outras técnicas, para aprimorar o trabalho de policiais civis no interior. E assim, até a população passa a se sentir mais segura, com o policial mais capacitado, que tem mais segurança em operar o seu armamento, se posicionar em situações adversas, e minimizar defeitos colaterais no trabalho policial, que já é uma ação de risco. Conversamos então com o delegado Guilherme Campelo, delegado regional da cidade de Rosário, Maranhão.